Olá, o ministro da Fazenda participou de um encontro com jornalistas aqui em Brasília. Henrique Meirelles falou sobre a retomada do crescimento e a necessidade de reformas estruturantes. Veja como foi. Não era esperada, evidentemente, essa decisão. Ela coloca, de fato, alguns problemas regimentais no Supremo, na medida que a última sessão plenária do Supremo está acontecendo nesse momento. E, certamente, o ministro teria que, de fato, liberar ou abrir o processo para aprovação do plenário, o que não parece muito provável. Não é para dizer o mínimo. Então, é uma questão que a Advocacia Geral da União está trabalhando agora. Conversei com ela mais cedo, antes de eu entrar exatamente na conversa com todos vocês. E ela estava trabalhando intensamente para ver exatamente o que poderia fazer. Estava, inclusive, se encaminhando para o Supremo, etc. Vamos aguardar para ver exatamente qual será a decisão final, do ponto de vista jurídico. Na medida em que essa decisão tem o efeito de que, em sendo, de fato, dado um aumento para os servidores públicos, a Constituição proíbe corte. A discussão é exatamente aumentos que estavam planejados ou aprovados, mas que não tinham ainda ocorrido. E essa é a essência da discussão. Mas, de qualquer maneira, estamos empenhados aí em toda uma série de medidas visando exatamente cumprir a meta orçamentária, cumprir o teto que será feito. E o trabalho é intenso das diversas áreas do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. E, obviamente, lidando com todas as contingências que surgem, como essa, ou questões de votação, também, nessa última semana do Congresso. Mas qual é o dano de não aprovado? O dano é exatamente a despesa gerada pelo aumento do salário dos funcionários públicos no ano de 2018. E quais são as medidas autocorretivas que o teto impõe? Elas podem entrar em vigor ainda em 2018? E o governo cogita a possibilidade de aumento de imposto por conta do negócio dos servidores e por conta das perdas dos processos que não aconteceram no Congresso? Vamos por partes. Em primeiro lugar, nós temos que separar duas questões aí. Uma é a meta fiscal. A outra é o teto. A meta fiscal é a diferença entre receitas e despesas. Então, a meta fiscal pode ser cumprida mediante aumento de receita e diminuição de despesas. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o teto de gastos, que é exclusivamente na despesa. Isso é limita o crescimento das despesas. A inflação do ano anterior. No caso do teto, nós vamos procurar e vamos tomar todas as medidas necessárias para cumprir o teto. E será cumprido. Não tem dúvida. Inclusive, em último caso, como já foi feito certo, sempre existe o recurso do contingenciamento. Não é o ideal, mas é eficaz. Então, o teto será cumprido. A questão é cumpri-lo de uma maneira mais, digamos, orgânica e organizada para a estrutura do governo como um todo, ou através de medidas mais horizontais, como contingenciamento. Mas será cumprido. A sua pergunta, em primeiro lugar, é em relação à questão das medidas autocorretivas. Isso é outra coisa, é a coisa já prevista na Constituição, no teto, é que caso o teto seja superado em algum ano, no ano seguinte existem medidas autocorretivas, que é o congelamento dos salários nominais de servidores públicos, de subsídios, não criação de nenhum cargo mesmo por vacância do setor público e também limitações de subsídios, etc. Então, são medidas corretivas muito fortes, que não são medidas suficientes para durar 10 anos, ou o tempo todo, ou 20 anos, ou seja, o tempo todo dutado. Mas são eficazes em prazos mais curtos, 2, 3 anos, o tempo necessário para que se aprovam as medidas fundamentais. Então, no que diz respeito ao teto. O teto será cumprido de uma forma ou de outra e não vamos, de fato, permitir que ele seja superado e que seja necessário as medidas autocorretivas, que existem, é bom que existem, é importante que existem. Se algum ano mais à frente for superado, as medidas serão aplicadas automaticamente. Agora, vamos do outro lado da questão, agora da meta fiscal, que aí envolve a arrecadação e, portanto, as duas partes. Já falei, a questão da arrecadação, que é o efeito, por exemplo, da não aprovação da tributação sobre os fundos exclusivos, que é o fundo daqueles investidores de maior porte, que tem fundos exclusivos, etc. Tanto é que nós propusemos que sejam taxados iguais qualquer investidor em qualquer fundo e, aparentemente, tem uma dificuldade em aprovação disso. E se ele for aprovado esse ano, exato, ele só for aprovado, por exemplo, ano que vem, aí só pode entrar em vigor, de fato, o ano 19. Por causa do princípio da anualidade no imposto de renda. Em dito isso, a receita tem, existe maior flexibilidade do que na questão da despesa. Em primeiro lugar, porque o país está crescendo mais do que o previsto, nós temos já uma previsão revista de crescimento para o ano de 2020 de 3%, estava em 2,5% e antes até muito mais baixo do que isso, portanto é um crescimento forte. Isso terá um impacto forte na receita e que nós estamos avaliando, vamos ter agora os resultados da receita de novembro, esperamos um crescimento real e depois de dezembro, esperamos talvez mais forte ainda. Aí vamos avaliar exatamente qual é o comportamento da receita para o ano de 2018 e a partir daí tomar medidas necessárias caso a receita não cresça o suficiente. Agora, é importante dizer o seguinte, existe uma medida histórica que acontece sempre. Quando o PIB cai, a receita cai mais. Foi o que aconteceu no passado. No entanto, quando o PIB sobe, a receita sobe mais. É isso que está ocorrendo e vamos mensurar isso para saber exatamente o que vai acontecer o ano que vem. Resumo, no final o que importa, o mais relevante, é que a economia está crescendo, crescendo mais do que o esperado, os empregos estão sendo criados, os analistas esperavam que se criasse emprego no Brasil e teve líquidos entre entradas e saídas a partir de agosto. A partir de abril já começou a ser positivo, uma média de 20 mil por mês, subiu para 30, já quase 80 em outubro, um pouco mais de 70, e esperamos continuar subindo, superar 100, de maneira que cada vez mais estejamos criando emprego, a inflação caiu, a inflação está baixa, tem alguns itens que subiram, gás, etc., mas o fato é que a inflação como um todo está baixa, o preço de alimento caiu, o benefício dos mais pobres. Em resumo, a economia está pegando força, pegando corpo, a política econômica está tendo sucesso e isso é o que é mais relevante e vamos perseguir, prosseguir nessa linha em 2018. Esses argumentos são suficientes para convencer as agências de risco a não rebaixar a nota do Brasil ou seria importante ter essa reforma da Previdência? Olha, as agências, eu não comecei com elas ainda, vou começar na quinta-feira. Agora, em dito isso, eu acredito que a preocupação maior das agências será, em última análise, com a Previdência. Se será ou não aprovada a Previdência em outubro. Até que ponto o adiamento é um sinal de não aprovação ou foi feito exatamente para ter maior chance de aprovação. Isso é o que será discutido. Eu não quero antecipar exatamente o que as agências estão achando, porque eu não conversei com eles ainda. Eu estou meramente raciocinando em termos da preocupação com analistas de risco do Brasil, no Brasil e em muitos outros países e também, principalmente, da questão da Previdência. Eu acho que esse é o fator mais relevante. Por que é tão difícil aprovar a reforma? Você não vai aprovar logo, por exemplo, dos servidores que entraram antes de 2003? Não, não estamos estudando, na realidade, essa sessão. Foi mencionado por muitos líderes respeitáveis, etc. A hipótese de se fazer isso, porque é um grupo que tem uma capacidade de mobilização certamente grande no Congresso. Por outro lado, tem também a função da opinião pública. A opinião pública não gosta desse tipo de benefícios que atinge apenas um pequeno número de pessoas. Tudo isso vai ser pesado e discutido, certamente, nos próximos 60 dias. A nossa proposta é hoje a proposta que é o substitutivo do deputado relator, que está lá e que tem todo esse período de transição, etc., conforme está previsto, sem propor essa mudança que você se referiu. Por que é tão difícil aprovar a reforma da Previdência no Brasil? A Argentina aprovou recentemente. Por que é que é tão difícil? Eu acho que a Argentina foi dificílima. A margem foi pequena e foi aprovada no meio da greve geral. Não foi um processo simples, não. Em qualquer país do mundo é um processo muito difícil. Mesmo em países de histórico, de austeridade fiscal, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, a reforma da Previdência foi aprovada já há vários anos, mas foi uma luta enorme. Porque é um processo normal entre essa defesa da visão individual, eu quero me aposentar um pouco mais cedo, versus, primeiro, uma Previdência de maior igualdade, etc., e também de sustentabilidade, que seja sustentável ao longo do tempo. Porque nós teremos aí uma oportunidade de discutir coisas muito específicas nesses 60 dias. Eu estava conversando com um cidadão um dia desse, ele me falou, disse, olha, mas eu estou preocupadíssimo. Eu digo, por quê? Ele falou, não, porque eu tenho 34 anos de contribuição e vou completar, então, os 35 anos que vem, e o ano que vem eu terei, exatamente, comecei a trabalhar cedo, 20, 21 anos, etc., eu terei 56 anos e agora vou ter que trabalhar mais não. Eu falei, não, dentro da proposta da reforma, você completando o seu tempo, você poderá, sim, aposentar com 55 anos de idade, que é a idade mínima nos primeiros dois anos da reforma, depois subindo para 56, 57 durante 20 anos. Eu falei, não, então, eu vou me aposentar, eu falei, vai, sim, e se a proposta for aprovada, certamente você mantém seu direito. Existe muito esclarecimento, muita má informação, nós vamos esclarecer e todos vão trabalhar, a mídia está fazendo um trabalho muito bom, intenso nisso, em geral, e eu acho que tudo isso tem de avançar e aumentar a chance de aprovação. Você avalia a candidatura? Você avalia a candidatura? Não, avaliaremos no devido tempo, né, em final de março, começo de abril, é o momento de tomar a decisão. Obrigado. A incertezza da reforma da presidência e o patriciano eleitoral pode afetar as projeções da economia para o próximo ano? Eu acho que pode afetar um pouco, sim, em caso de não aprovação. Pode afetar um pouco, difícil prever nesse momento. Certamente afetará para os anos posteriores. Para, em 2018 e assim, vai depender um pouco da questão da defasagem, mas afeta, pode afetar um pouco, sim. Agora, a partir de 19, 20, 21, aí sim, aí afeta porque é a sustentabilidade fiscal do país que fica aí sendo, no caso, influenciada por isso. Obrigado. 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 Obrigado.